Olá, meu nome é Sheila, eu fiz com o professor Carlos Moura, que me explicou do que tratava, afinal de contas, essa parte específica do trabalho no comércio exterior. Quem tem interesse na parte comercial, o curso é excelente, o professor procura trazer bastante teoria e prática. A teoria é sempre embasada em uma bibliografia muito boa, com autores de primeira linha, bastante atualizados, e essa parte me trouxe bastante confiança. E uma das indicações do professor Carlos Moura para esse curso foi esse livro aqui, do professor Nicola Minervini, e eu queria muito indicar o curso. Agradeço a todos, ao professor Carlos Moura, ao professor Minervini e aos colegas de turma e aos outros palestrantes que estiveram conosco nas outras lives. Eu recomendo o curso e sucesso a todos!